Uma youtuber de apenas 14 anos de idade teve morte cerebral depois de ser baleada no trânsito no litoral do Paraná. Paulinha, mais uma tragédia aí, né? O que aconteceu? Então, Edgar, é uma história triste, né? Com esse fim trágico. A mãe da menina até anunciou que ela vai doar todos os órgãos e tal, mas é uma história que a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu, apesar dos dois suspeitos estarem presos, um deles ter admitido que fez os disparos, né? Eles dizem que foi um desentendimento no trânsito. Mas, em entrevista, a mãe da menina e o motorista do carro contam uma história diferente de um desentendimento, né? A gente tá assistindo agora imagens de uma entrevista com a própria menina, com essa menina. Ela era youtuber, Edgar, ela tinha 27 mil seguidores, fazia uma série de entrevistas ali com artistas que se apresentavam na região. Aliás, ela tava voltando de uma dessas entrevistas, tem 14 anos, né? Super jovem e tal. Então, o que acontece? Os caras falam que teve uma discussão e por isso dos disparos, eles não têm antecedentes criminais e tal. Ah, o motorista conta uma história diferente. Tava ali numa hora, basicamente os dois parados ali, lado a lado, que não teve nenhuma discussão, entendeu? Isso era a madrugada, né? De terça pra quarta, de cinco. Então, o carro deles rodou, eles voltaram pra estrada e aí essa van em que estavam esses caras, de longe, efetuou três disparos. E um desses disparos passou pela cabeça da mãe e atingiu a menina no olho, quer dizer, então passou pela cabeça. E aí hoje foi dada a morte cerebral da garota. É muito triste essa história, é igual a muitas outras, né, Edgar? Sabe que a violência no transo não é só quando tem um acidente, né, por desatenção ou por embriaguez, também tem a ver com isso, com discussões que acontecem, algum motorista aqui descontrolado faz o disparo de uma arma e tal. E até a gente teve, eu assisti aqui na internet, o depoimento da mãe dessa garota, a tribuna da massa. E é emocionado e triste, né? Vamos ouvir um pouquinho. Esses vagabundos estão mentindo, porque nenhuma vez a gente nunca viu esses vagabundos que tem que estar mofando na cadeia, acabar com o sonho de uma menina de 14 anos, amada, feliz, com tudo pela frente. Um vagabundo desse, que fica mentindo que teve briga de trânsito, não teve briga de trânsito, porque a gente nem viu a cara desses vagabundos. Eles atiraram porque são covardes, são vagabundos. Não sei como um elemento desse anda com arma. É, é aí que tá a questão, né? Eles falam que teve um desentendimento, aí você imagina uma discussão, uma briga, né? E o que a mãe fala é que não, não aconteceu isso, né? Chegou o carro deles a perder ali o controle, porque eu ia fazer um desvio, eles nem tinham visto o carro, entendeu? Eles passaram pelo lado, não viram o carro deles. E o carro da família rodou. E aí voltou pra estrada pra continuar o seu percurso, e de longe os caras teriam atirado em direção ao carro, e esse tiro teria pego na menina. Então, quer dizer, horrível, né? E não é a única história desse tipo, né, Edgar? É que ela fala no começo, a gente nunca viu esses caras, porque o repórter pergunta se conheciam essas pessoas, entendeu? Poderia ter havido alguma confusão por parte dos bandidos com outro veículo? Sei lá, vai saber o que é que aconteceu, entendeu? Não dá pra saber, mas a questão é os caras armados, confusão no trânsito. Não é algo de incomum, infelizmente, né, Edgar? E agora a menina de 14 anos veio a óbito aí.